Em meu jardim Felicidade foi ela que não quis Eu já vi esta flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Eu pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual àquilo Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você Tá chegando música inova do nosso repertório Vem bailar comigo O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo Te bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem me lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, seja meu amigo Como eu fizer Ter felicidade traz felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem me lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade Dê felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Não sejas bandida No baile da vida O teu paro sou eu O teu paro sou eu Uma noite é muito escasa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escasa Pra dizer tudo o que eu quero Por da noite em outro bairro Com certeza eu te espero Toda noite em outro baile Com certeza eu te espero Tomara que este gaiteiro Não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro Não pare mais de tocar Quem tu fica em meus braços Até o dia clarear Quem tu fica em meus braços Até o dia clarear Meu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Teu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Tomara que nós os dois sofrer Tomara que este gaiteiro Tomara que este gaiteiro Não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro Não pare mais de tocar Que tu fica em meus braços Até o dia clarear Que tu fica em meus braços Até o dia clarear E tá chegando mais um sucesso E tá chegando mais um sucesso Como é triste ver agora Meu ranchito Era tão lindo Dava gosto de olhar Perdi a graça De cuidar minha morada Quando a chinoca Resolveu me abandonar Ximarriando só Olhar perdido Com saudade do meu bem Ximarriando só Desse amargo É mais amargo que se tem Ximarriando só Olhar perdido Com saudade do meu bem Ximarriando só Desse amargo É mais amargo que se tem A noite chega, custa a vir A madrugada Tapa o vento, geme em volta Do meu bem Amanheceu Amanheceu A erva já está lavada Eu tô solito Aqui na beira do fogão Ximarriando só Olhar perdido Com saudade do meu bem Ximarriando só Desse amargo É mais amargo que se tem Ximarriando só Olhar perdido Com saudade do meu bem Ximarriando só Esse amargo É mais amargo que se tem Ximarriando só É mais amargo que se tem O meu bem O meu bem O meu bem O meu bem Ximarriando só Desse amargo É mais amargo que se tem Ximarriando só Ximarriando só Olhar perdido Com saudade do meu bem Ximarriando só Esse amargo É mais amargo que se tem Como é triste ver agora Meu ranchito Era tão lindo Dava gosto de olhar Perdi a vida Perdi a graça Perdi a graça De cuidar Minha morada Quando a chinoca Resolveu Me abandonar Ximarriando só Olhar perdido Com saudade Do meu bem Ximarriando só Esse amargo Esse amargo Esse amargo é mais amargo que se tem Ximarriando só Olhar perdido Com saudade Do meu bem Ximarriando só Esse amargo É mais amargo que se tem O que é mais amargo que se tem O que é mais amargo que se tem E o que é mais amargo que se tem Há muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir essa minha profissão Para voava não esqueça o seu momento Pego seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterrâneos, povoão e hospitaleiro Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros E esse é o chote de Guarapuava Sinto saudades de você minha mamãe E não esqueço meu papaizinho querido E muito breve vou abraçar esta gente Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterrâneos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Quero rever teus campos Guarapuava Quero rever teus campos Guarapuava Quero rever o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuava Meus conterrâneos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterrâneos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Quero rever teus campos Guarapuava Quero rever o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuava Que ficou triste na hora que eu partir Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterrâneos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patrícios brasileiros Seu beijo de ontem, ontem dá-me amor Que nunca não saiu Hoje eu vou molhar palavras As minhas malas afogar Com o peito que é um abraço Fica em mão da contrata lá Hoje eu só volto pra casa Quando eu vim ao meu amor de mim Quando eu vim ao meu amor de mim Hoje eu só volto pra casa Quando eu vim ao meu amor de mim Se eu andava na mesa Para ligar no meu pranto Me atragava com dois copos Um pra ela, outro pro santo Quando a amada vai embora E se achega a solidão O peito de um homem chora E lhe escando o coração Hoje eu vou molhar palavras As minhas mágoas afogar Com o peito que é um abraço Me queimando pra danar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma implorar Faz só cerveja na mesa Para ligar no meu pranto Me atragava com dois copos Um pra ela, outro pro santo Quando a amada vai embora E se achega a solidão O peito de um homem chora E lhe escando o coração Hoje eu vou molhar palavras As minhas mágoas afogar Com o peito que é um abraço Me queimando pra danar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje eu só volto pra casa Quando minha alma implorar Todo seu senso não vai tá caído Foi criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra reclambrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando eu rompecer a aralba É que tem chaleira Já quase nunca era o dia Eu pino no arreio Relinchando a estrevaria Quando passar a cura Vai cantando empoderada E esse que tudo e tudo sou Ela no piquete Relincha por tudo rio Na boca da noite me aparece Se o burrilho vem me já perto de casa Pra enxergar com a garganta Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada A covar num banhadal Eu me criei chucu e bagual Com o mundo do sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando eu rompe a estrela aralba A quinta chaleira Já quase nunca era o dia Eu pino no arreio Relincha na estrevaria Quando uma saracura Vai cantando empoderada E com tudo e tudo soco Ela no piquete Relincha por tudo rio Na boca da noite me aparece Um sorrilho Vem me já perto de casa Pra enxergar com a garganta Pegada Repanando um malabrado Na beira de um corredor Um cabo de um socador Com as mãos bateada De calor No meu mano tem o estado E eu sigo minha campeã E uma perdiz Resabiada Ou a espanta O meu cavalo Quando eu rompe a estrela aralba A quinta chaleira Já quase nunca era o dia Eu pino no arreio Relincha na estrevaria Quando uma saracura Vai cantando empoderada Desde que tudo e tudo soco Ela no piquete Relincha por tudo rio Na boca da noite me aparece Um sorrilho Vem me já perto de casa Pra enxergar com a garganta Pegada Vem me já perto de casa As mozinhas da cidade E são bonitas E são bonitas E são bonitas E dançam bem E as mozinhas da cidade São bonitas E dançam bem E eu dancei uma vez Como uma moreninha Já fiquei querendo ver E eu dancei uma vez E eu dancei uma vez Como uma moreninha E já fiquei querendo ver E o sol já vai entrando E a saudade E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Que é pra mim viver em paz Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Abra a porta e a janela E venha ver quem é que sou Eu sou aquele desprezado Ai que você me desprezou Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Quem cantar seu mal espantar Chorando sempre é pior Do amor que vai e volta A volta sempre é melhor Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Se quiser ir pro portal da Amazônia Tem garoto no cordilho Chora morena Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena Chora morena que amanhã eu vou embora Chora morena e chora Chora, morena, morena, chora, chora, morena, que amanhã eu vou-me embora Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim pra recordar meu passado Eu me criei arremendado dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão com os cabelo enfumaçado Quando eu rompo a cena d'alba, a quenta chaleira já quase no clara é o dia Eu pingo no arreio relincha na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em polerada Escutou em todo o som, ela no piquete relincha, vou dos ornilhos Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem-me já perto de casa pra esticar com a pegada Numa cama de pelego me acordo de madrugada Escutou uma mão pelada, a coa num banhada Eu me criei chupo e vagual, comprando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal Quando eu rompo a cena d'alba, a quenta chaleira já quase no clara é o dia Eu pingo no arreio relincha na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em polerada Escutou em todo o som, ela no piquete relincha, vou dos ornilhos Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem-me já perto de casa pra esticar com a cachorrada Vem-me já perto de casa pra esticar com a cachorra Vem-me já perto de casa pra esticar com a cachorra Fazer calor No meu manco tem um estalo, eu sigo minha camperiada E uma perda e uma recebe a dar boa espanta o meu cavalo Quando eu rompo a cena d'alba, a quenta chaleira já quase no clara é o dia Eu pingo no arreio relincha na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em polerada Escutou o grito do sopro, ela no piquete relincha, vou dos ornilhos Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem-me já perto de casa pra esticar com a cachorrada Eita gaita chorosa Essa é a gaita mais apaixonada das missões do Rio Grande do Sul Lá no canto do capão, ouço o piado em amor Numa trincheira, um jardim, grita o sábio a nasce e tanga Vem-me na verra da sangue, a verra, a vaca e o terreno O barulho do sincero, eu encontro os bois na canga Quando eu rompo a cena d'alba, a quenta chaleira já quase no clara é o dia Eu pingo no arreio relincha na estrelaria, quanto uma saracura vai cantando em polerada Escuto o grito do sopro, ela no piquete relincha, vou dos ornilhos Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem-me já perto de casa pra esticar com a cachorrada Eita, mais coisa bonita Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Que confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E como coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a valsa das flores Solto-se dos braços meus Deus, tão carinhosa Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos fez traiçoeiro Com o outro primeiro E eu cheguei depois Cheguei meio atrasado Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Pela do meu coração Hoje toco a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma luz entrega uma flor Eu lembro daquele amor Que não vai mais voltar 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 Se às vezes me esqueço Em função da vida De dizer que a vida Pra mim é você Que a banca comigo Me faz um afago Me alcança o amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui ruda E contigo perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu ancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Mais de 15 milhões De visualizações Com essa música Ao vir passa 2018 A gente não sabe Da vida lá de ano Mas acho importante Pensar no depois Por isso me aparto Do teu doce abraço E tudo que faço Só penso em nós dois Não temas eu volto Junto com a saudade Minha felicidade É estar aqui O mundo oferece Mas tem o juiz E tudo que quero Eu encontro em ti Minha confidente Amiga e parceira E é um companheira Amor de verdade És luz do meu ancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Alô galera de Cuiabá As vezes me esqueço Em função da lida De dizer que a vida Pra mim é você Se a banca comigo Me faz uma par Me alcança ao amar O que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar E até te encontrar Eu não amo em ninguém Se acaso fui luda É contigo Perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidência Amiga e parceira Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu ancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Vamos chorar por amor Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que eu sinto Coração perigo Chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho pedido se a mim De mim te lembrou Sozinho eu fiquei Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto Até mesmo pedi pra morrer Até mesmo pedi pra morrer O que será que eu fiz nesse mundo E até mesmo a morte não quis nem viver Já morei em outras terras distantes Procurando esse amor esquecer Não há nada que apaga Não há nada que apaga o sagrado E tanto maltrado Que eu pobre me vejo Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Música 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 Chora uma gaita Num fandango de galzão Gagau chato Em barco do vaneirão Gagau chato Em barco do vaneirão Chora uma gaita Num fandango de galzão Música Eu vim aqui pra cantar um vaneirão E ver a prenda Dona do meu coração Liber a prenda Dona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um vaneirão Música Vamos dançar Minha gente O vaneirão A noite inteira Dede gaita e violão A noite inteira Dede gaita e violão Vamos dançar Minha gente O vaneirão Eu quero ver Todo mundo no salão Vem ouvindo o bairro No fim do bairro Me despeço e vou-me embora Atrotegido no meu pingo estrada fora Atrotegido no meu pingo estrada fora No fim do bairro No fim do bairro Me despeço e vou-me embora Foi por causa dela que andei fazendo o que não me vi Foi por causa dela que andei fazendo o que não me vi Foi por causa do bairro Foi por causa dela que andei fazendo o que não me vi Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que andei e andei Foi por causa dela que andei meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarra, caí no barco, bebi por cem Mas nem por isso eu advi que parei dela Vou ficar com ela, porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que hoje eu não bebo e nem fumo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam me perguntar Por qual motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no bar e bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que falem dela Vou ficar com ela, porque sem ela eu não sou ninguém Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração E a mensagem que eu mandei pra ela, ela não atende quando sabe que sou eu Eita coisa linda Que povo animado, que festa bonita, que baile bacana